O primeiro aspecto de que essa é uma situação limite e que, como conversávamos antes da palestra, talvez por isso se diga que as crises abrem oportunidades. Então, com a situação de uma recuperação judicial, você não está diante apenas de questões de índole jurídica e filosófica. Você está diante de situações que podem levar a perdas para todos. Então, não tem discussão. Se você deixar a empresa quebrar, ninguém recebe o que gostaria de receber e você ainda sofrerá muitos outros percalços. Então, há na própria situação uma pressão para que os assuntos essenciais sejam tratados antes e aquilo que é, digamos, negociável possa ser negociado. Então, isso ajuda todos os envolvidos e, essencialmente, faz com que os credores, como o doutor Castro nos explicou com grande mestria, abdiquem ou sejam obrigados a abdicar de certas das suas prerrogativas. Mas, para além dessa situação, existe, no caso da Anatel, uma situação impositiva ainda mais grave, porque a Anatel não é apenas um representante de um dos credores, que é exatamente a sua situação de ser representante da União Federal na relação com a Oi, e, portanto, possuir créditos administrativos e estar disputando em juízo alguns desses créditos e, portanto, ser um credor fiscal da Oi também. Mas, gerindo o próprio contrato de concessão, a Anatel precisa zelar pelo ambiente de telecomunicações, e por isso que o Isaac abriu a colocação dele, dizendo que a prioridade é a manutenção do serviço, é a absoluta regularidade do funcionamento do sistema, porque não se trata apenas de defender o usuário, obviamente, todo ele, em toda parte, nós estamos falando da empresa que atende a imensa maioria do país, mas o ecossistema, todo o ambiente econômico em torno do setor, nós estamos falando de uma estrutura central, que arrecada também, tributariamente, em volumes absolutamente essenciais para todos os estados onde ela atua. Então, a ninguém interessa absolutamente permitir que essa empresa possa sofrer. E o equilíbrio econômico da empresa também é uma obrigação e uma tarefa da Anatel, como o doutor Marcelo fez questão de trazer a colação, tanto que o TCU criticou o que lhes pareceu uma falta de atenção para o trato com o equilíbrio econômico financeiro da concessionária. Por que será? Nós assistimos hoje aqui uma série de considerações muito interessantes sobre o que se passou nos últimos anos com a regulação do setor, mas não há dúvida de que o que se passa nesse momento também explica um pouco do que se passou antes. Vivemos um tempo de muita expansão econômica, onde certas circunstâncias puderam ser mascaradas, pela evolução da tecnologia, dos negócios, das finanças, e as coisas, então, permitiram que alguns erros pudessem ser cometidos até o limite em que agora nós nos apercebemos. Então, hoje, quando você olha a dívida da Oi, vê o que aconteceu, como que ela constituiu aquela dívida, chega à conclusão que o doutor Cássio já nos colocou, que não é um grande problema realmente. Por quê? Porque não é a dívida que é um problema. Não é a dívida com o banco, não é a dívida com a União, não é a dívida com os empregados. Então, não é uma dívida operacional, não é uma dívida que deve ser muito difícil de resolver nesse contexto. Mas, ainda assim, a Oi mencionou as dívidas com a Anatel, mencionou 10 bilhões e mencionou os depósitos judiciais como sendo um problema de caixa. E isso realmente coloca a política recente da Anatel de penalização das empresas em torno de questões contratuais e de qualidade em questão, em cheque. Porque essa política foi criticada pelas empresas o tempo todo. Ela foi denunciada como sendo um mecanismo equivocado de produzir o desejado controle sobre o processo de qualidade, sobre os níveis de serviço na prestação do serviço. Mas também é verdade que não é essa dívida que produziu a situação de, digamos, insolvência momentânea da Oi. Mas tem contribuído e é por isso que a petição inicial dos advogados da Oi faz questão de chamar essa questão à colação. Isso será um problema? Acredito que não. Espero que não seja. Aparentemente, não é essa a grande questão. Mas eu também não tenho dúvida nenhuma de que não é a arrecadação dos 10 bilhões ou dos recursos que estão retidos na justiça que há de ser um empecilho para que a Oi recupere o funcionamento adequado do serviço. Que, novamente, nesse processo de recuperação judicial, a Anatel vai ter que usar todos os seus chapéus. Ela não pode selecionar um e dizer não, eu sou aqui o cobrador da União e pronto. Por cima de todas as minhas atividades está a do arrecadador do tributo. Isso não é razoável, isso não é legal, isso não é o papel institucional da Anatel. Ela tem um papel, ela foi tratada e construída como uma agência independente, exatamente para ela não se confundir com o Estado, com a administração central. Para que ela pudesse enxergar o mercado de telecomunicações como o seu ambiente. E um ambiente em que cabe a ela perceber todas as necessidades e garantir que ele funcione. E, eventualmente, fazer o papel de explicar para o restante da máquina do Estado circunstâncias que precisam ser protegidas nesse ambiente para que ele prossiga evoluindo, evoluindo adequadamente. Que é um pouco da situação que nós começamos a... Está ficando claro o que nós estamos vivendo hoje. O setor precisa de proteção, precisa ser tratado agora, precisa de um novo plano. Nós não podemos mais continuar seguindo o plano antigo. O plano antigo já nos trouxe, mas ele não vai mais nos levar adiante. E um desses equívocos, ou uma das coisas que não se trocou a tempo, foi exatamente a concessão. Muito provavelmente, e eu compartilho aqui das lembranças que o doutor Jacinto trouxe à mesa a respeito da LGT, que não era objetivo, não pensava o legislador da LGT que a concessão ia realmente chegar ao final. Sempre se imaginou que a concessão seria descartada no caminho, como outras concessões com as quais nós começamos, ou a experiência da LGT e da privatização do setor já foram descartadas no caminho. O serviço celular, agora, mais recentemente, a televisão a cabo. Porque era óbvio que o ambiente reclama uma atividade competitiva, livre, de livre formação de preços. E, portanto, isso, por alguma razão, não aconteceu no momento certo. Mas teremos de fazê-lo agora um pouco adiante. Mas é possível fazê-lo, sim. E, nesse papel, então, agora eu chego à pergunta do Lessa, nesse exercício de apresentar-se nesse ambiente com tantos chapéus, a Anatel, obviamente, e o juiz que conduz a recuperação judicial mostra isso, o Estado tem essa propriedade, ele é, ao mesmo tempo, o credor, um dos credores mais complicados, mais difíceis, mas ele é também o juiz que vai dizer, efetivamente, como que o plano será conduzido e vai proteger essa empresa e a perenidade dela do excesso dos credores. Certo? Então, o Estado está presente também de diferentes formas e eu não vejo o fato da Anatel precisar aprovar uma eventual reestruturação de capital na Oi como um efetivo problema jurídico. Obrigado. Obrigado.